eu tava jogando e caralho Mr. Portail, Mr. Hobie e nada pra dizer mano olha o Mr. Portail aí mano o cara é brabo tá forte forte ele joga putz eu não lembro o time que ele joga mas ele joga algum time do cara já bateu ele algumas vezes e já põe eu também é o primeiro o que você acha da jogabilidade do sabo o monstro sagrado né velho isso é muito bom mano ele foi campeão do primeiro Gold League esse ano e do Dolphus World Cup ano passado né velho e aí mano o cara é o homem que ele é maluco hein eu não cliquei ali cara eu nem consegui ver o jogo quatro direito que a Twitch deixou de funcionar justo parece que ela tá meio estranha agora de noite então O que é isso? 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 Olha os buffs do cara. 5 AP, 250 de potência, 4 PM, 3% de dano corpo a corpo e 150 de inteligência. Aí o Vigo já vai fazendo as maracutaias dele, jogou todo mundo aqui pra baixo. Removeu o Opermago e também tirou um ponto de ação dele graças a combinação elementar. É fogo e ar e fogo, que é o ar e fogo, o ar e fogo, né? Tudo faz. Ah, é irrelevante. Tipo, é mesmo. Mas é essa que tira o PA, né? Isso. Perfeito. Watch time. 16 dias, mano. Monstro sagrado, velho. É o PGNOR, tá 23 dias. Muito obrigado, viu, galera? O problema na hora da Twitch era do provedor de internet. Quando bateu meia-noite aqui, voltou ao normal. Justo. Colocou o Totem, vai dar um Exodon. Portal, puxou o Rob. Saco esse cara. É, não é muito como eu ajudar ali, aquele aspecto. Nossa, olha o dano. Bateu, hein, filho? Toma também, o Perfist. Ele veio muita... Né? O lema dele veio muita ousadia e alegria. Beleza. Mas agora ela tá com vida, basicamente, né? Ó, tá 33 de vida ali pra corar. Engraçado, inclusive, né? 4, 3, 3, 3. 4, 6. 4, 3, 6, 6. Aí o Roblox já veio, bufou de novo ele e o Heliotripa. Deu remissão. Mas aí, né, mano? Você quer mentir pra mentiroso, pô? Aí o Esco Temporal já jogou cada um pro lado. Jogou eu e ele pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. E é isso. Nossa, me bateu nervoso. Mas aí o meu combo já vai ficar aqui. Que alegria, hein, mano? Cara, você me fez uma alegria esplendorosa agora, ô. Roblox Larders. Tô mal dando empurrão. Espero que ele não seja de empurrão. Ele até que é um pouco, hein? Se eu matar o Permago, tá valendo. Mas eu não vou matar, não. Talvez matei no Hebron. Ah, meu Cristo. Foi até longe ainda, pelo menos. 160 de vida. É, mas ainda deu uma repelida, né, Vi? Ganhei 300 de escudo ali do Doffos pintado, meio bugado, né? Doffos bugado. Mas aí, você tá muito morrendo. Teve que bufar uma contribuição ali bacana. Se bufou bastante escudo. Vai batendo no meu Shell. É doido? Nossa, o Roblox merodiu, né, mano? Não, o que merodiu, velho? Ah, o Rolllarge sim. Mr. Roby. É fada. Correu muito. É, complica-se. Então salvar o Shell, Victor. Quer dizer, acho que não tem muito o que salvar no Shell também, né? Ele tá de boa ainda. Lá. É isso. E aí, Natashaen? Magola, você fez big load de qualquer classe? Mano, dependendo da situação, a gente pode tentar, né? E aí, Lermer. Nove dias, muito obrigado, meu querido. Valk, doze dias do Vukizada, mano. 560 horas. 3.36... Ah, 33.600 minutos. 2.016.000 segundos. De Almagadas, P.G. Norte. Submarino, nove dias, 16 horas. Muito obrigado, viu, galera? E aí, Submarino? Tá de boa, meu querido? Muito obrigado pelo apoio, velho. Vocês são os mais brabos do verão. O Vuk já deu o cabo do totem elementar do Heliotropson. E ele vai bater no Shell. Vai botar um portal em cima aqui, ó. E deu no Dali. Nossa senhora, o próprio é foda, mano. Deixa aberto para o Rubio. É. Fazer não. Vou coelho aí, dá um medinho nele. É, não sei. Mas o que temos? Bom, estamos de escudo. 2.600 vida máxima. Aperto um pouco ali do Uper, mas o Uper está com 2.000 de escudo, né? Não mata ele nem se eu for 2.000 de escudo. É, o Uper, se o... Ninguém vai curar ele, se ele não se curar muito, eu mato ele removendo. É, com o Shellor, se eu viver, eu vou correr, mano. Beleza. Muita resistência de... De ar nessa... A maldinha, mano. A desgraça, maldita. Ele deu ralo para nós. Ah, não. Ainda não. É, é muito forte, né, mano? Mas é claro... Ele gastou todos os escudos dele, né? Qual era a chance dessa porra desse Roblox ser de ar, mano? Que pariu. Se você estiver jogando de ar de chance lá, consegue... Opa, errou? Não, pior que não tá. Caralho, o Uper Mago dos caras também não fez nada, hein? Não põe nem para ele ficar em cima do portal para ficar vivo, velho. Dá uma cagadinha também para ficar com isso aqui de vida, mas o Guardião mata. Já vai batendo muito, vai tirando o PA do Heliotripa. Deu um dano ali também no Rob, para tirar um Bruce, talvez alguma outra coisa. E é isso, o Guardião Elementar vai finalizar o Uper Mago. Beleza. Dá para resgatar. Salve, Gantt, mano. Não tem item praticamente lá, velho. Foi você que resgatou o Magitardi, eu te reembolsei, mano. Eu preciso renovar a Cubo Box, mano. Mas eu ainda não estive tempo, não, velho. Teve alguém que resgatou uma Cubo Box na parte da tarde e eu reembolsei a pessoa. O que é o dano disso? É, gêmeo. É, bate tudo no Helio. Pelo portal mesmo. Nossa, eu bato muito. Sim, a Resilha é 29 só. Eu vou entrar, mano. Beleza. O Coelho te cura pelo portal ainda. Ah, é isso, né? O que é esse que preocupou, ele muda muito. Cura, muda. Mas ele vai me matar antes de toda forma, né? Só que aí vai jogar um Roblox versus o Super. É, é meio duro, mas tá. Ao seu favor, você já tem um Guardiãozinho. Ele tá sem bomba. E pra ele me matar também não tá tão fácil, né? Ele vai ter que engastar um T. Ele nem vai tentar, ele vai te isolar. Aí jogou errado. Eu acho. É, o Bombote cobra um pouco o cara, né? Olha. Dois... Dois PM, né? Olha. É um rumo de fogo lá, pelo menos. Ou seja, o Bombote foi ele. É meio que à toa. Ele já dá uma travessia braba. Tem seis APs. E um sonho. 966 de vida tem o Heliotrope. O Marfim dele entra em três golpes. Tomou uma torrente arcana bacana ali. São três PA pro Vick. 270 de vida. Finalizou! Finalizou o Heliotrope! Vicadelo, nome da fera! E aí é 2v1 agora. Eu vou ter que dar uma curadinha pra ficar safe, né? Vou curar o Vick, o Vick e eu. É isso, mano. Vamos ver no que que rola. Dá mais uma pra dar o Dary. Nada pode dizer. Fica assim três células, não. Fica embaixo dos dois. Ok. Ok. Tem que empurrar. Não vai chegar a três casos de mim. Quer dizer, até vai, mas daí pra ele pegar, mas ele vai ter que empurrar o Jogonal. Não vai conseguir. Olha, magão. Fala tu. Tem que trabalhar de mim ainda. Demorou aí, Gantola. Guarda assim, mano. Logo, logo eu reabasteço as toolboxes do Willian. Bela matada, hein, Vicadelo. Lá na outra parede, você matou o cara na parede de baixo. Percebeu isso? É com a ajuda, né? É isso, cara. GG na tela, mano. Na Vec e Mr. Portal, mano. Fiquitou. É sobre isso, né? Nice game, nice game. Se você gostou desse vídeo, não esquece, hein, velho. Deixa o like, se inscreve no canal e deixa também o seu comentário. Eu... Tão voltando pro YouTube aí, mano. Vídeos novos todos os dias, meio-dia, seis da tarde. E é isso, mano. Valeu, Vicadelo, pelo jogo. Valeu, Bruno. Tamo junto. E espero que você, que tenha assistido até aqui, tenha gostado do vídeo. É nóis, valeu, falou. Fui!